Cidade aí com os nossos amigos aí que estão sempre antenados, é o refrém aqui do bairro Monte Castelo, vamos colocar o refrém então aí, olha aí meu amigo o refrém, manda ver aí, diz aí como é que tá o clima. Olha doutor, o clima aqui só é de alegria, o povo muito animado, aqui todo mundo animadíssimo, como é Danilo? Elinaldo. Animal? Elinaldo. Elinaldo, me diz aqui uma coisa, tu acha que a zaga do Brasil tá bom? Tá boa. Tá não. E esse zagueiro, esse zagueiro da tua boca aí tão bom? Oi? O zagueiro da tua boca? Como? O zagueiro da, é verdade que todo corno é surdo? Rapaz. Ô, ei, tamo aqui com o Samurai, Samurai. E aí, tu gostou do placar do jogo? Eu gostei, rapaz, era previsível. É 3x1, tu gostou de 3x1? 3x1. Tu achava melhor de 4? De 4 não, de 4 não. Eu acho que foi de 4x1. Não, podia ser 3x2. 3x2, né? Olha, a galera animada aqui, doutor. É muita animação, o povo. Alegria, muita gente jovem. O povo do Monte Castelo aqui. Não me bata não, doutor. É muita alegria. É muita folia. É com você, doutor. Não me bata não, doutor. A festa é completa. A gente tá mostrando, claro. O negócio de apanhar que nem o original, né? É, esse aí é o que ele provoca. Esse aí, esse último aí, meu amigo, quase que sobeu pra ele ali. A cara que o senhor olhou pra ele ali, quando ele fez a piada do cara. Como é que é, senhor? Ele esperto que nem ele. Saiu logo do lance ali. Ele tá imitando bem a fake. Ele tá pedindo pra apanhar. Daqui a pouco ganha o dele. O original adora apanhar. Faz de tudo pra apanhar. O original adora apanhar.